Só um alô pra rapaziada É, tô gostando que vocês estão pedindo música do Raul Seixas Agora a gente queria dar só um pequeno toque Isso aqui foi improvisado Foi um ensaio assim na base, não lá vai o que, sabe? Então, no próximo capítulo A gente convida vocês pra presenciar um show No Parque Anauá Eu não sei quando é que vai ser, mas a gente vai avisar pra vocês Isso aqui foi tão improvisado Que a gente só falou um pro outro Ei bicho, vamos fazer um show amanhã, bora onde? Lá na Diná, aqui no Guiana Lancha Porque a banda blusa é assim, improvisada Não tem esse negócio, vamos fazer assim, direitinho, bonitinho Sabe, aquela coisa Então, vocês aqui é que faz a gente se empolgar Porque se não fosse vocês, a gente tava ferrado Ok? Com vocês, mais banda blusa Raul Seixas Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando da terra, traz coisa a voar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida E as minhas boas, a gente só não só ganha, vem no lugar Eu não posso entender, a gente aceita o momento A que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou Porque quando eu jurei, meu amor, eu traí a mim Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando da terra, traz coisa a chuva E as minhas boas, a gente só ganha, tá, traz coisa a chuva Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Eu perdi o meu medo, meu medo da chuva Eu perdi o meu medo, meu medo da chuva Pra daí eu perdi o meu medo, milhaço A CIDADE NO BRASIL